Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo para mais um vídeo No vídeo de hoje é mais um episódio de Modo Carreira Treinador Não esquece de deixar o gostei que a série já está quase no final E também se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu soltar Ativa o sininho também que é importante para caramba, beleza? Hoje eu estou colhendo perguntas para o nosso especial de 10 mil inscritos No especial de 10 mil inscritos eu vou começar um quadro chamado Elba Responde Futuramente eu vou soltar um vídeo melhor falando sobre isso Mas então eu já estou colhendo perguntas Então se você quer participar do nosso vídeo especial de 10 mil inscritos Só deixa uma pergunta aqui nos comentários Não tem segredo, é só deixa uma pergunta boa aqui sobre o canal Que você participa e é isso, deixa a pergunta aí e vamos lá para o vídeo E hoje tem o jogo contra o Bolonha, não sei, eu acho que eu vou fazer Depois tem Fiorentina, que chama esse daqui Novara e Bolonha eu vou simular, não quero jogar duas vezes seguidas contra o Bolonha No Carpe, talvez eu simule Eu acho que eu vou fazer contra a Yudinés e deixar o Bayern para o próximo episódio, eu acho Eu acho que eu vou fazer o Bayern nesse mesmo, mano Porque senão eu vou ter que fazer os dois contra o Bayern e vai ser no mesmo episódio Porque esses outros aqui é bem fácil Então eu vou simular, então eu vou orar o Bayern no outro e arrume o Bayern novamente Então um Bayern vai ser nesse e o outro vai ser o Bayern novamente E eu acabei esquecendo no episódio passado, eu ia deixar para o final, né E algumas pessoas falam, caramba, Elba, tu esqueceu de mostrar qual é a seleção que venceu na votação Ó, Espanha ou Brasil? Quem vocês acham que ganhou? Obviamente a seleção que venceu foi a Espanha, então vamos assumir a Espanha Não, eu não consigo fazer mistério, eu não consigo mentir Vamos para o Brasil, o Brasil foi a votação que ganhou, foi unanimidade Todo mundo votou no Brasil, então será a nossa parada Torcida da seleção espanhola lamenta saída de Elba Beleza, vamos lá, chegou aqui as quartas de finais da Copa Vamos jogar que é o Bolonha, né, não dá para confiar na simulação Podemos ser eliminados, então vamos ter que jogar, bora lá Esse será o grande jogo para testar o Balotelli Eu surpreendi que nenhuma pessoa falou que eu fiz merda, né Todo mundo achou que eu fiz bem trocar o Balotelli pelo Gabriel Achei que a maioria de vocês iam me crucificar, né, por ter feito isso Mas a galera aceitou, não vou mexer no time não Depois se isso não der certo eu tento outra formação Que eu já falei no episódio passado A lateral direita já voltou já, o Vidal E o nosso goleiro ainda não Vamos nessa aí, lindário, nublado Tico minuto, vamos nessa para o jogo contra o Bolonha Vamos nessa, espero que o time jogue bem A única posição que eu achava que estava realmente precisando de mudanças Era o ataque Agora com o Balotelli, aquele Balotelli Aquele cabelo escroto do Balotelli No FIFA 27 não sei, não tinha visto o Balotelli ainda Não sei se é aquele não, cara, mas olha o cabelo dele, mano Tá muito feio Não importa o cabelo, né O que importa é o futebol dele Se ele estiver jogando bem, vale tudo, né, mano Esperamos que o time vá bem, né Aqueles papos, né Um cara age de um lado, o ataque E o outro cara, né Se entra o avantão, marrentão do outro lado Vamos ver se essa combinação dá certo Bora, time Olha, o cara que livre Vai bater Gol Do Zandoria Eu pensei que fosse o Braem, mas era o Mascherano Tava na área O nosso zagueiro, eu não sei o que ele tava fazendo lá O meu time ainda tá equilibrado Eu não botei pra ofensivo e pro zagueiro tá na área Mas não vou reclamar, né, mano O cara tá lá pra marcar um gol Porque eu vi um zagueiro, velho, na área pra marcar um gol de centroavante Tipo, sei que era o Braem Mas vale gol do mesmo jeito 1 a 0 Aos 20 minutos Vamos nessa Ah, do que errado Mokanjo Nag Que vai fazer Devolvando o Mokanjo Olha lá Olha isso que foi bem Boa, boa Belo passe Uma Tocou aqui Balutelli Batiu Foi bem, foi bem O cara tava de costas Quando a PTB liu a tritava de costas Então até que foi bem A Bela Olha que bola no Balutelli Bateu Gol Lúcia Dória Balutelli Já chegou marcando o gol, cara Tá vendo, mano? Acho que todo mundo sabia que tinha feito a coisa certa em trocar eles dois Porque o cara já chegou fazendo o gol E o Gabriel, mano O Gabriel não fazia nada no meu time É esse dupla de ataque que eu tava precisando E o juiz acabou Fim do primeiro tempo Dois a zero Vamos, mano Dividimos certinho os gols Um aos vinte eu trouxe quarenta, né? Intervalo de vinte minutos pra sair todos os gols Rápido, besteira Olha a bola pra área de cabeça Dragos Pode ser o primeiro gol do Bolonha Não, era pra tocar ali, velho Ó, toquei aqui agora Olha o Carabela O goleiro fez a defesa Bumbassoé Olha aqui embaixo Foi botão na marcação no gol, mano Gol pra marcar pra acabar o jogo Gol 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 Do Sardoria Hum, se leicou, mano Faltava o dele Mano, olha o que o burro do zagueiro fez Simplesmente deixou o como livre, velho Agora que o Balotelli chegou Todo mundo tá jogando bem, né? Até o como botão joga bem, cara Olha lá Tá aí Tá lá, tá lá 3x1 Agora é pra acabar o jogo, né? Ih, o juiz apitou o fim de jogo 3x1 Vencemos aqui Estamos classificados para a semifinal da Copa Mano, é um título que eu ainda não tenho No ano passado eu não conquistei, né? Então dá pra ganhar nesse ano Olha lá Quem classificou do outro lado foi o... Caramba, entregou de 3x0 do Roma Ele tem Nápoles, Milan, Torino e Juventus pra jogar Beleza, vou acabar aqui a janela, né? Acabou que não vai ter mais nada Nós estamos sem dinheiro Então não vai dar pra contratar mais ninguém Então vamos só avançar o tempo Vamos dar uma olhada aqui nas contratações mais caras Desse foi o Firmino, que foi para o Dortmund Card, que foi para o Roma também, olha lá E o Balotelli, né? Essas foram as três mais caras Olha, será Inter de Milão O adversário nas semifinais da Copa Ferrou Vamos ver como é que o time de reserva vai se sair Contra o Novara, que eu vou simular, né? O time de reserva tem que vencer, mano Um nessa, 3x1, 2x1 do Munir Boa Sobre o seu desempenho Consideramos o entregante essencial da família Sampdoria Agora sim Beleza, chegou o jogo contra a Fiorentina Vamos nessa Beleza, beleza Jogo contra a Fiorentina Vamos com o time titular Tá bem, tá bem O time titular jogou bem o último jogo E ainda mais o Balotelli Que eu tô testando ele, cara Eu tô gostando do futebol dele Vamos nessa aí Vamos dar play Vamos pro jogo contra a Fiorentina Já tá no lendário É dentro de casa Então dá pra vencer Vai pegar full Sampdoria E Fiorentina Jogaço, mano Espero vencer de novo Segunda vitória no episódio vai ser demais Serão 3 jogos por ligas diferentes, né? Primeiro foi pela Copa Agora pela Liga Depois pela Champions Então Mano, vai sim Moços Vamos conseguir uma vitória em cada, né, cara? 3 pontos em cada E 4ª de final será contra a Inter na Copa Eu acho que vai ser complicado, mano Mas eu quero vencer Vamos ver aqui na Liga Colocação, Fiorentina tá Fiorentina Ah, está nem na 1ª página Exatamente Está abaixo no décimo colocado, né? Tem que vencer Vamos lá, tipo Bora Time titular Tem que vencer aqui hoje Ah, que burro Que burro O Ben Neves Bateu pro gol Drago Isk Ah, não O que aconteceu? Oh, oh Tá de brincadeira, não Tô aqui certinho O cara furou? Não, não Vamos, time A marcação Agita a marcação Olha, bateu Drago Isk Só chuta pra frente Balotelli Tem que apareça Balotelli Recebeu Agora sim Pra fazer o segundo gol Desviou, mano Desviou a bola Ficou no goleiro Isso, bola com, mano Já bate Pra fora Caramba Minha cabeça Ele ia bater no ângulo Sei lá, na gaveta Não, bateu muito mal Bolaça no coma Já faz o corte Agora sim Na zaga, mano O que tá acontecendo? Essa zaga não deixa eu chutar Sobe coma de cabeça Sobrou aqui ainda Rubem Neves Nossa Rubem Neves Não tem finalização mesmo O cara passou aqui O Balotelli Ele recebeu Agora ele vem entrando Vai chutar o canto Muito fraco Ah, que merda Que merda Bola na frente E o Tom Drago Isk No rebote Gol Da Fiorentina Bernadeschi Sempre o Drago Isk Rebatendo a bola E soltando na área Mano, eu tô cansado De reclamar disso Olha o que ele faz, velho Muito animal, cara Ainda bem que o Ospina já voltou E não vamos ter que ir com o Drago Para o jogo da Champions Vai embora Drago, senhora moral, cara Ah, já acabou Seu primeiro tempo Eu não acredito No último lance Seu primeiro tempo Eu tomei o gol Boa, Brahim Boa, boa, boa Isso, isso, isso Vamos nessa O cara tem muito pace O cara tem muito pace E pegou É pênalti Pênalti para o Sampdoria É cabela na bola, mano Cara, o Balotelli Também é muito bom, velho Ele chega a ser melhor do que o Cabello Caramba, ele tem potência 90 E pênalti 93 Então vamos ver aqui Se ele é bom mesmo Aí vai o Balotelli Bateu Não Foi, bateu bem Mas o goleiro foi lá e pegou Impossível, mano Excelente, excelente lance No Vidal Devolve no Brahim Agora faz o cruzamento para a área De cabeça O Viviano No rebote Gol Do Sampdoria Mas o Tali fala Calma, calma Que eu cheguei, mano Calma, calma Que eu cheguei O cara perdeu o pênalti Mas vai lá e marca, velho Num típico centroavantão, mano Olha como ele foi, mano Arrasca um carrinho Para botar para dentro E botar o time Empate novamente Porque o pênalti não foi culpa dele Vocês viram Ele cobrou sério Foi muito no canto Esse goleiro, mano Foi muito bem Mas agora, velho Agora o goleiro chato Que era nosso, né Não pôde fazer nada Tô com atrás Olha a bola na área Bateu o Drago E o cara perdeu No Peixinho E é a mesma coisa É o Drago Se rebateu a bola na área Pro cara ir lá e fazer o gol, mano Ah não, não, não Bola no meio Bateu o Drago Esses caras estão peidando Na finalização Boa, boa Vamos acréscimos Temos um ataque aqui O Koma Vamos, Koma Vamos, Koma Limpou Bateu Gol Do Sampdoria Aos 90 O Koma faz a virada E dá a vitória Para o Sampdoria Que chute Indefensado Deu uma curva pra dentro O goleiro nunca pegava Tá lá, tá lá 2x1 Agora estamos levando 6 pontos de virada É mais gostoso Fioritina Fioritina, mano Tá indo pra casa Mano, fizeram o gol no comec... No finalzinho do primeiro tempo Agora no finalzinho do segundo Já tomou uma virada, né, mano Tá lá Vamos ver essa aqui Juiz apitou... Vitória do Sampdoria Jogou demais o time Balotelli, Koma Nossa, dupla de ataque Agora sim o ataque realmente Tá maravilhoso Tá muito bom Caramba, o ataque não tá bom Koma com 8,3 e Balotelli com 8,1 Foi os melhores do jogo Com o Bolonha aqui De me titular novamente Outra vez contra o Bolonha Só que dessa vez pela liga Vamos vencer E vamos 2x1 Boa Aquele mal de Odegaard Agora é o Carve Mais uma vez pela liga Só que dessa vez com o time reserva Bora lá, time Vamos vencer Fácil, 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 velho Vamos nessa 2x1 Agora ferrou Porque eu vou simular o jogo Contra a Yudiné Só que como o Muniz se machucou Vou ter que ir com o Balotelli No time titular, velho E a cada 2x2 tem o Bayern E agora, mano Espero que ele se lesionar Eu não acredito que eu vou fazer Vamos nessa Pra dar 1x1, cara Pra dar 1x1 Pra não Balotelli pra nada E olha o jogo que chegou, galera Agora sim é Sampdoria E Bayern de Munique Mano, espero vencer aqui hoje Mas o jogo vai ser complicado Nossa, que jogo vocês viram agora, mano Vai ser complicado Bayern de Munique Bora lá, mano Vamos lá O Spina tá de volta Nunca desfalque mesmo O Bazoé que tá machucado Tem que ir com bem neve, né Mas vamos nessa Meu pai amado Não quero cair agora, não Não, velho Eu vi que eles tem o Agüera Ali, eu quero ver o elenco todo deles, mano Deve ser muito forte Boa dengue aí Cara, vai ser difícil São dois jogos que vão decidir Aqui é o primeiro Mas dentro de casa Tem que fazer um bom Um bom jogo Porque é difícil se empatar, já é, mano Porque chega lá no Allianz Arena Vocês sabem que já era, né Aquele elenco humilde que você já conhece, né Nem tão humilde, mas o elenco competidor, mano Que que é vencer aqui hoje, velho Vamos ver o do Bayern agora Do Bayern, Neuer, Karlsdorp, Hummels, Boateng, Bernat, Dortch, Kimmich Deixa eu ver quem mais tem ali O Sanches Tem o Alaba Sob o Agüero Não é um elenco tão forte, mano Não é um elenco tão forte, cara Agora no presente, na vida real Tá bem melhor, mano Se estragou um pouco o elenco, velho Mas continua Mano, continua forte O Agüero Não, o cara passando aqui embaixo Mano, o Alaba Tocou na área Gol Do Bayern Bernat Gostou muito a nossa defesa Não sei o que o cara tava fazendo lá daquela forma O Agüero tava chegando atrás que nem um besta, cara Não marcou o cara, velho Agora 5 minutos já tá 1x0, mano Previ muitas coisas boas, velho Não quero cair agora na Champions Olha a batida pro gol, cara O Dónde o Alex do Renato Sanchez bateu aqui O Néstor quer que no Balotelli, no Koeman Olha aqui o lance do Koeman Agora pra marcar o gol pra fora Como o cara perdeu esse Koeman, mano Ah, pelo amor de Deus Olha como o cara bateu Eu quero bater de qualquer jeito Mas esse Koeman também tá fazendo de tudo pra eu perder A jogada do Bayern Faz levo Tem que tomar cuidado O Espina Mais um ataque Bateu pro gol O Espina Agüero errou, velho O Espina mandou pra esse canteio Tocou aqui no Cabela Olha o Balotelli aqui embaixo Ele recebeu Vamos nessa, time Tocou aqui no Cabela Vai bater O que que tá acontecendo, mano? Não é moral Que finalização ridícula Ah, não Não, cara Por que o Espina faz tudo isso comigo? Ameito Vai, de cabeça Não, os caras tão se atrapalhando, velho Olha o Koeman atrapalhando o cara do próprio time Chuta daí Velho, sai o gol Vai, vai, Espina Acaba com esse perigo Boa, velho Que merda Os caras tão se atrapalhando muito Muito, cara 1x0 Não, estamos descontrolados, velho Você que não vai inverter esse jogo Ah, velho Não, não, não Bateu pro gol Pra fora Boa, mal Prime passando aqui em base livre Boa Limpa Bate com a direita Nole Quase, velho Down Cadê, cadê? De cabeça Não Muito mal Cabeceio Filho de merda Tiago Cara, olha o que o cara tá fazendo na minha área, mano Bateu na trave Mano, os caras tão fazendo Vocês de benção na própria área, velho O Benéves peidou no lance, mano Fiz muito feio Bateu O cara Mano, Renato Sanches Para com isso, cara Tu não vai fazer gol dali Vai bola na frente Agora o Renato Sanches Bateu Espina Cruzamento Sobe Tirinho Meu zagueiro, mano Tava na direção do gol Isso não tá acabando, velho Mano, acabou o tempo Ficou com o Espina No momento Vou ter que chutar, velho Tem que acabar 1x0 Com o Bayern Ai, mano Perdei meu primeiro jogo O Poff Se eliminado agora, velho Tem a volta Na minha casa Na casa deles, cara Perdei meu último a zero em casa Agora ferrou muito Alianza Arena O Bayern é uma potência, mano Não sei como fazer Pra derrubar eles lá, mano Beleza, vamos treinar aqui os caras, né, mano Até esqueço, às vezes, de treinar, né Mas vamos nessa Vamos treinar aqui Eles vão sair BBF Olha lá, mano O Oxford chegou a 86 Caramba E o Braham é 85 Beleza, galera Vou acabar saindo o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Claro Mano, deixa o like, por favor Que eu tô sem voz Do jogo que foi agora Contra o Bayern, mano No próximo episódio Tem o jogo de volta Então Não sei o que nós vamos fazer Pra derrubar eles Alguma coisa, né Então deixa o like Também se inscreve no canal Pra não perder o próximo vídeo Que sai logo E... É claro Deixa a pergunta aqui Do especial de 10 mil inscritos Já ia quase esquecendo Deixa uma pergunta aí legal Pra usar no especial de 10 mil Preciso de perguntas Você pode participar junto com nós Do vídeo Só deixar uma pergunta aqui embaixo Beleza? Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau